Fala galera, beleza? Aqui é o Onyx, então estamos de volta aqui com mais um vídeo de Destiny E galera, eu tive um problema aqui com a gravação da minha voz nesse vídeo Fui editar aqui e infelizmente tive um problema que não saiu corretamente a minha voz Então eu acabei tirando o áudio e estou gravando aqui essa mensagem aqui por cima Só para avisar vocês que o vídeo vai estar sem comentário, beleza? Então é isso aí, é um comentário rápido aqui que eu estou fazendo Espero que vocês curtam o vídeo mesmo assim, espero que ajude vocês Não se esqueçam de avaliar deixando um like aí, comentem aí embaixo o que vocês acharam E se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou e fui! Tchau! É um cemitério Somos da Terra Buscamos o Conselho dos Despertos Siga minha trajetória Desvios serão interpretados como um ato de agressão Parece que estamos no lugar certo Por que o lugar certo é sempre tão assustador? Então, esses são os invasores que querem uma audiência? Invadir não foi a nossa intenção A rainha é quem julga quem pode ou não entrar no reino Por mim? Não vejo razão para ela estar disponível a qualquer um que aparece no Arrecife Mas aqui estamos Viemos pedir ajuda Decaídos Tem medo dos decaídos Não compreende que esses são meus Vossa Majestade Vossa Majestade Perdão Sou um guardião Da Terra Estamos buscando o Jardim Sombrio Por que? Queremos destruir a Treva no seu coração Quer transformá-lo num campo de batalha Que falta de imaginação Sabe onde fica? Todos sabem onde fica O difícil é entrar Pode nos ajudar? E por que nós faríamos isso? A rainha solicita o conselho do seu irmão E por que nós abrirmos contra eles? M..... Order Para nós Vamos anual Regula Vamos Para nós Paramos Portavia Commission tudo Qual foi珍ana? isso é bom muito bom porque não vamos fazer uma chave que tal precisamos da cabeça de um senhor do portal vex um senhor do portal por que quer uma cabeça de vex não queremos e duvido que a obtenhamos mas é a sua única esperança de entrar no jardim sombrio nós voltaremos ou morrerão em venus como for e aí Amém. 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 Pô, daí viado. Coloca o fone. Coloca o fone. Coloca o fone. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ótimo. Os decaídos já se instalaram aqui. Tchau. 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 É inacreditável. A energia do arquivo ainda está parcialmente ativa. Bem-vindo, Dr. Chin. Por favor, insira o seu código de segurança. Dr. Chin? Esquece. Vamos naquele terminal lá adiante. Este lugar é sensacional. É maior do que os arquivos na velha Acra. Agradeço, Dr. Chin. Posso começar a correlacionar as análises de núcleos metais VEX? Manda a educação. Bom, vamos ver o que eles têm. Dr. Chin. Falha de segurança detectada. Invasores. Iniciando o protocolo 19. Decaídos. Eles nos seguiram até aqui. Decaídos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Falha da central remota. Roteamento interrompido. Devem ter um mecanoide alimentando-os com a sua energia. Devem ter um mecanoide alimentando-os com a sua energia. Eles fizeram uma bagunça aqui, mas eu cuido disso. Ótimo. Eles estão entrando por algum outro lugar. Devem ter um mecanoide alimentando-os com a sua energia. Vou conseguir de novo logo. Ainda há decaídos aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos voltar para o arquivo. Este arquivo é sensacional. Caminhos para outras galáxias, mapeamento de um submundo VEX, um local chamado a Câmara de Cristal. Com sorte, o CryptoArk consegue decifrar isso. Vou avisá-lo que encontramos.